Música Separe o seu chinelo que já não está mais em condições de uso e com ele limpo, use uma tesoura para remover suas tiras. Utilize uma caneta para desenhar as formas que você deseja fazer os seus carimbos. Música Com a ajuda de um adulto, recorte as formas que você desenhou. Música Passe uma leve camada de tinta e pressione contra o papel para carimbar. Explore a sua criatividade com os seus novos carimbos. Experimente outras possibilidades de texturas em sua composição. No vídeo, usamos um barbante enrolado no chinelo. Música Compartilhe com a gente outras ideias para dar vida aos materiais que seriam descartados. Música 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 Música